Muitos participantes ainda estão chegando, alguns carros de apoio estão chegando E alguns vaqueiros já estão aqui se acomodando como pode A boiada está toda preparada para esses três dias de evento E assim nós vamos trazendo as imagens, mostrando um pouquinho do que é a festa do Viana Aqui o Júnior Viana está participando com os colegas, com os amigos Acompanhando cada um dos seus fãs e vaqueiros que estão participando do seu par Para estar recepcionando aqui aos seus convidados O próprio Júnior Viana está aqui no meio dos amigos que vieram até o Parque Viana Para poder participar desse grande momento, dessa grande vaquejada E o Júnior Viana, a gente mostra essa simplicidade do próprio organizador Júnior Viana Vindo a cada um dos carros dos seus vaqueiros que vieram de outros municípios, outros estados E estamos aqui participando dessa festa E o Viana, nessa quinta-feira à tarde, está aqui recepcionando esse momento Da abertura da vaquejada que deu início, por volta de meio-dia Nós já estamos aqui quase cinco horas da tarde E o público está assim Está chegando muita gente aqui do parque Toda a estrutura montada e preparada E nós estamos mostrando um pouquinho do que é o evento da vaquejada do Viana E esse momento bacana que o Júnior Viana está aqui presente Com os amigos da vaquejada, os amigos amantes desse momento importante Que o Júnior Viana, o momento importante que o Júnior Viana está em meio dos seus vaquejos E aí, os seus amigos, os fãs de todos os estados aqui do Nordeste E veio a festa do Viana, trazendo aqui o momento de presentear, de estar perto do artista Do próprio cantor Júnior Viana, fazendo esse momento de apresentação E coro, o que o pata quer, coro, coro Todo o bolo